Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Newton Frias e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um arte pra santinho utilizando o seu celular. Aqui à frente e também a gente fez o verso. Essa aqui é uma arte que eu vou fazer nos padrões de impressão, isso mesmo. A gente vai utilizar a margem, sangria, tudo certinho pra que na hora que você manda pra gráfica você não tenha dor de cabeça nenhum. E olha só, a gente colocou aqui até o CNPJ, tá? Então vou te mostrar como é que você pode ajustar, pode fazer tudo certinho. Essa arte aqui você vai aprender pelo celular, mas se você quiser aprender pelo computador, vou deixar aqui na descrição o link do meu outro canal onde vai ter um vídeo que eu ensino a fazer essa mesma arte aqui com o computador, tá bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Pra iniciar o nosso tutorial, eu vou disponibilizar pra vocês esse link aqui, tá? Vai ficar na descrição que é o link do Drive onde você vai ter acesso a todas essas imagens que eu vou utilizar. Uma delas aqui é essa imagem que vai ser a linha guia pra que você faça a proporção correta do seu panfleto, tá vendo? Tem toda a medida aqui. Além disso vai ter também ícones de redes sociais, esses ícones aqui são editáveis, você vai ver como funciona. Tem imagem também de cidades, que são imagens que eu vou utilizar aqui no panfleto, só que o ideal é que você use uma imagem da sua própria cidade, tá bem? Aqui eu botei São Paulo e Rio de Janeiro, mas você pode pegar uma imagem da sua cidade. E vai ter também aqui a urna eletrônica, né? Já em PNG, em qualidade boa pra você poder colocar no seu pontinho. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar com os três pontinhos e vou fazer o download aqui. Na verdade eu tenho que segurar e vou selecionar tudo aqui, porque eu quero fazer o download de todos esses arquivos aqui pro meu celular, tá? Te aconselho a fazer a mesma coisa pra que você tenha todo o material aí. Feito o download, tá fazendo o download aqui, os quatro arquivos. Enquanto isso eu já vou abrir aqui o meu aplicativo Canva. Abrindo aqui, com o Canva aberto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse maisinho e nesse maisinho a gente vai criar um novo projeto. Você vai vir aqui também personalizado e antes de você colocar a medida que eu vou passar pra vocês, vocês vão clicar aqui nesse pixel e vai transformar em centímetro. Porque como é um material impresso, a gente precisa colocar essa medida em medidas de material impresso. Aqui antes tava pixel, que é pra impressão. Então colocou aqui centímetro e agora a gente vai colocar aqui a medida que é 7.3 por 10.3. No caso, 30, né? E aqui eu vou colocar criar novo design. E aí você já vai pro tamanho exato do design pra o santinho, né? O santinho pequenininho. Ah, e outra. Se você não quer criar essa arte do zero, você pode fazer o quê? Você pode adquirir o meu kit de campanha política. O que seria esse kit de campanha política? É um local, uma plataforma que eu tenho várias artes editáveis. Todas essas artes no Canva aqui, você vai simplesmente poder clicar. Escolhe a que você quer, você clica. E automaticamente você vai pro link aqui do Canva. E clicando aqui você vai poder editar esse design. Olha só. Você vai ter acesso e vai poder editar e alterar tudo. Você vai ter acesso aqui, tá vendo? E vai poder alterar tudo. Então aqui você vai botar o número que você quer. Você vai poder botar aqui o slogan que você quer. A foto que você quiser. Aqui o CNPJ. Isso aqui é muito importante, né? Na hora da impressão. E além do Santinho, você vai ter artes de praguinha. Você vai ter também adesivos. E você vai ter também perfurados, tá? Tudo isso 100% editável. Fora artes também para as redes sociais. Você aí que quer promover a sua campanha no Instagram, no Facebook. E aqui são os mockups. Esses mockups de apresentação. Ah, esse aqui é o mockup de perfurado. Você pode falar. Olha, hoje vai ter aplicação de perfurados na frente da farmácia Edson. Dando exemplo, né? E aí você vai chamar os seus apoiadores para vir para a campanha de perfurado. E tudo isso aqui, você vai ter acesso pelo kit de campanha política. Que eu vou deixar o link na descrição. E para você que é inscrito aqui no canal. É claro, você vai ter uma condição especial. Então corre que esse link aqui, ele vai ficar por tempo limitado. Tá bem? Vamos continuar o tutorial. E aí você já vê que a tela fica aqui toda preenchida, né? Toda certinha. Eu vou clicar aqui no centro. Clicando no centro, eu vou vir aqui em uploads. E o que é que eu vou usar uploads? Aqui eu vou carregar todas as imagens que eu acabei fazendo o download. Então, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui tem a urna. Tem aqui o Rio de Janeiro. Tem São Paulo. Tem outras imagens aqui. Só que faltam algumas, tá? Que não estão todas aqui. E eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer upload. Então clica aqui em uploads. Vai vir aqui na sua pasta. E vai selecionar todas que você quer importar. Então vou importar todos esses que são os ícones. Vou importar esse aqui também. Que é a barra. E para mim aqui tá ok. Vou selecionar. E agora todos vão ser importados aqui no Canva. Só isso para carregar. Para que não tenha nenhum erro. Carregou. Já tem tudo aqui. O que é que eu vou fazer? Vou clicar nesse aqui. Que esse é o primordial. Esse é o que a gente precisa colocar. Para a gente entender como é que a gente vai fazer. Tá vendo? Todo isso aqui que tá em vermelho vai ser a segurança. Então toda a nossa informação tem que tá aqui dentro. Esse azul é onde a faca vai cortar. Então a faca ela pode sambar. E por isso que é importante você não colocar nem informação aqui nesse espaço. Porque ela pode ser cortada. Entendeu? E aí para facilitar. Para a gente não precisar ficar também sempre com essa imagem. O que é que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui nos três pontinhos. Vou vir em configurações. E vou vir em adicionar linhas de guias. Nesse momento aqui. Tá vendo que tem três opções aqui abaixo. Eu vou vir em personalizar. Vou vir aqui em colunas. Deixar seis. Espaçamento aqui. Eu vou deixar zero. E aqui a margem. Eu vou deixar zero ponto meia cinco. Essa medida. E agora eu vou vir em linhas. E vou clicar aqui. E vou colocar seis. E aqui zero ponto meia cinco. Agora quando eu clicar aqui. E clicar em pronto. Você vai ver que exatamente a linha. Ela está passando por cima. Dessa margem aqui. Então a gente sabe que toda informação que a gente precisa. Tem que estar aqui dentro. Então essa imagem aqui. Você pode ter ela como base. Ou você pode simplesmente usar essa distribuição aqui. Linhas de guias. Eu particularmente gosto mais de usar linhas de guias. Mas vou deixar esse print aqui. Porque é muito bom para vocês terem essa montagem aí. E aí pronto. Outra coisa que eu vou fazer aqui. Que eu acho que é primordial. Vou vir aqui em upload. E eu fiz o upload de uma cor aqui de um partido. PRDB tá. Quero te contar que eu não conheço qual partido é esse. Eu peguei um partido genérico na internet. Porque eu vou utilizar essas cores para criar o meu panfleto né. O meu santinho. Por que eu te aconselho isso? Porque você vai fazer esse seu santinho com as cores padrão do seu partido. Então uma coisa que eu vou fazer é clicar no fundo. Vim aqui. E aí com essa imagem adicionada. Já consigo pegar aqui a própria cor do partido tá. Só que aí você vê que acaba sumindo o vermelho daqui né. Então eu vou fazer um sobretom. Vou vir aqui. Enquanto eu adiciono a cor. E aí eu vou puxar um pouquinho para cá assim né. Para deixar um pouquinho mais escuro. Para mostrar um pouquinho mais a cor do partido tá. Por enquanto. Eu vou tirar. Eu vou tirar o partido. Que eu só botei para pegar a cor. E agora. Eu vou adicionar aqui. Que é bem importante né. Que é a imagem agora do nosso personagem. Eu vou utilizar a moça. Para isso aqui. E olha só. Essa aqui é uma foto profissional. Porém. Se você não tiver uma foto profissional. Eu vou fazer um vídeo para você. Aqui no canal. Te ensinando como você pode utilizar a inteligência artificial para isso. Olha só. A inteligência artificial vai pegar o seu rosto. E vai transformar aquela sua foto. Que pode ser tipo na cozinha. Uma foto na sala de casa. Uma foto sem estar arrumada. Mas você vai estar de terno. Vai estar todo arrumadão. Todo bonitão. Porque a inteligência artificial que vai fazer toda essa montagem para você. Mas você vai gostar bastante desse vídeo. Então. Se inscreve no canal. Para você não perder o próximo vídeo que eu vou publicar. Tá? E aí vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ela. Numa proporção um pouquinho assim maior. E vou deixar mais ou menos aqui. Pera aí. Um pouquinho mais acima. Isso. Vou deixar o olho. O nariz aqui centralizado nessa parte aqui. Vamos arrastar um pouquinho para o lado. Vou fazer com o dedo agora. Que eu tenho aqui. Ou o dedo ou o mouse. Essa bolinha é meu dedo. Como você vê aqui. O mouse é o mouse. Eu posso fazer com o mouse. Para você entender o que eu estou fazendo. Coloquei aqui. Eu vou agora. Fazer um efeito. Que particularmente eu gosto bastante. Que é esse efeito aqui. Eu vou procurar formas. Cadê as formas aqui? Elementos. Vou procurar uma forma. Essa aqui. É retangular. Vamos clicar aqui fora. Então cliquei fora. Para tirar o zoom. Vou pegar essa forma aqui. E vou preencher toda. Toda essa parte aqui. Ah. Uma coisa que eu não fiz antes. É você vir aqui. Configurações. E ver se as linhas guias estão bloqueadas. Cadê? Mostra a linha guia. Estão. Ocultar. Dessa aqui abaixo. Beleza. Aqui. Deixa mais ou menos aqui assim. Tá? Vai vir aqui na cor. A cor a gente vai deixar a mesma cor do fundo. De primeiro. E depois a gente vai clicar aqui. Para editar essa cor. E vai deixar ela um pouquinho mais escura. Que a ideia é fazer tipo uma sombra por cima. Tá? E como a gente vai fazer isso? Deixou a cor um pouco mais escura. Depois vem em gradiente. E deixa essa opção aqui ó. Essa segunda. Tá? E aí você vê que fica de uma cor para a outra. A gente vai precisar aqui. Pegar esse tom. Então aqui eu venho aqui e copio. Copiar. Vou voltar. Pera aí. Clica aqui de novo. Gradiente. Vem aqui no segundo tom. E aqui você cola essa cor. Tá? E vai dar aqui um voltar. E em voltar você vai vir nessa primeira cor. E na primeira cor a gente vai colocar aqui uma opacidade. E aí já vai criar esse efeito de transparência. O ideal é deixar em zero aqui. Opacidade. Volta. Vem aqui ó. E clica. Mais uma vez aqui. Para criar outro vermelho. Porque aí fica uma questão um pouco mais sólida. Sobe um pouco mais. E fica só na pontinha transparente. Tá? Clica no X. E agora aqui já está um fundo bem interessante. Uma coisa que eu acho legal. É você vir aqui ó. Clica. Procura a opção de camadas. Camadas. E aí você vai vir aqui. Selecionar. É o recorte. E aí você seleciona agora a personagem. E aí você vai fechar. E vai clicar em agrupar. E assim. Quando você mexer um. Já mexe o outro. Tá? Acho que é mais fácil do que ficar tudo soltinho. Feito isso. A gente agora vai começar. A personalizar um pouco o fundo. Porque o fundo ele está muito liso. Então para personalizar lá. A gente vai deixar algo mais. Familiar. Como a gente pode deixar algo familiar? Adicionando. Uma imagem que represente. Então. Nesse caso aqui. Eu peguei uma bandeira de São Paulo. Mas poderia ser. Uma foto. Que representa o estado. Poderia ser. Algum símbolo. Alguma coisa. E esse símbolo aqui. Eu estou preenchendo. Toda essa parte superior. Que vai ficar por trás. Da nossa personagem. Então. Apliquei aqui. Vou vir em camadas. E aí em camadas. Eu vou arrastar aqui para baixo. Tá? Apliqueiando aqui para baixo. Eu vou posicionar melhor essa bandeira. Então eu vou aumentar. Porque ela tem que ficar. Aqui atrás da personagem. Só que ela tem que ser. Identificada também. Então. Estou deixando mais ou menos. Aqui assim para o lado. Porque aqui. Pronto. Porque aqui. Ela vai ser. Mais fácil de entender. Ali é a bandeira de São Paulo. Se parecer que. O que é. Não faz sentido. Tá? Então. Tá aqui. Agora a gente vai fazer. Alguns ajustes nela. E o ajuste que eu gosto de fazer é o seguinte. Vamos lá. Agora eu vou usar o mouse. Para você ver melhor. Vamos vir aqui em. Saturação. Vamos procurar a saturação primeiro. Saturação. Saturação. A gente vai tirar. Toda a saturação. Depois da saturação tirada. A gente vai procurar aqui. A opção. Vamos fechar. E vamos procurar aqui. A opção de transparência. A gente vai diminuir um pouquinho. A gente vai deixar mais ou menos aqui assim. Tá? Só que a gente não para aí. A gente cancela de novo. E aí vai vir aqui. Em ajustes. E vai novamente agora. E um por um aqui. Vamos vir na saturação. Vamos vir aqui agora. Vibração. Vou aumentar um pouco. Os pretos aqui. Eu vou aumentar um pouco. O branco eu vou diminuir. E o brilho. Cadê o brilho aqui? O brilho eu vou diminuir. Isso. Agora vamos ver o contraste. Vamos aumentar. E aí você vai fazendo o ajuste de acordo com a sua imagem. Tá? A minha aqui. A sombra. Ficou melhor. Tirando um pouquinho. Vamos ver se a gente precisa mexer alguma coisa. A nitidez. Eu vou aumentar um pouco. Vinheta não. E de geral aqui. Pra mim. Tá ok. Vou fechar. Vou procurar novamente a transparência. E vou ajustar a transparência. Então vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Agora quando eu clicar fora aqui. Você vai ver. Que tem uma linha aqui. Só que essa linha. Eu vou até ativar essa linha em dia rapidinho. Não vou excluí-la. Só vou ocultar. Por enquanto. Tá? Tá vendo aqui que tem uma linha bem grossa. E a gente vai suavizar ela. Como a gente vai fazer? Vai clicar aqui. Na nossa personagem. Vai desativar primeiro. Porque a gente vai vir em camadas. Clica aqui. Cadê camadas? Clica em uma. Procura a opção de camadas aqui. Vai pegar essa camada aqui. Seleciona ela. Esse layer nela aqui duplica. Cadê a duplicar? Aqui é copiar. Colar. Pronto. Vai pegar na lateral uma dessas. E a gente vai pegar. Segurar. E vai arrastar. Pra debaixo aqui. Da nossa personagem. E pra cima da bandeira. Pra cá. Tá? E aí você vai ajustar ela. Olha só. Eu quero até fazer isso com o zoom. Tá vendo aqui a pontinha? Que tem tipo uma linha aqui. E agora como a gente tem essa vinheta aqui. A gente vai aplicar. A gente vai subindo. E aí você vai suavizando essa linha. Deixando o acabamento muito profissional. E agora quando a gente tirar o zoom aqui. Já fica interessante. Tá vendo? Aí aqui ficou um pouquinho ruim. Aí tem que baixar. E aqui a gente sobe assim. Aqui pode baixar também. Até lá embaixo. Se você quiser. Aqui sobe um pouquinho. Aqui pode subir assim. Pronto. E aí você tira todo aquele detalhe grosso. Que tinha. Tá? E faz aquele esquema que eu te falei. De agrupar. Então vamos vir em camadas. Seleciona. Aí eu vou selecionar essas duas. Que é no caso a bandeira e o recorte dela. E vou agrupar elas. Então vem aqui e agrupa. Agora eu vou fazer isso com as duas que estavam agrupadas. E eu acabei desagrupando. Só para copiar o efeito. Então seleciono. Clica aqui. E agora agrupo. Beleza. Vamos voltar com nossas linhas guias. Configurações. Mostrar linhas guias. Aqui. Eu botei mostrar a margem. Que engraçado. Eu fui desocultar as linhas guias. E aparentemente sumiu. Antes não ficava assim não. Eu tirava a linha guia. Ocultava. E depois ela voltava novamente. E aí infelizmente aqui. Eu vou ter que adicionar as linhas guias. Ah. Mas só de você adicionar. Ela já vem de padrão. O último resultado. Pelo menos isso aqui já foi um alívio. Pensei que ia ter que fazer a configuração toda novamente. E aí pronto. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer aqui. Toda a montagem do texto. Então como é que a gente vai fazer a montagem do texto? A primeira coisa que eu te aconselho. É você começar com o número. Que é o que a gente mais precisa. É o número para as pessoas voltarem. Então adicionei um texto aqui. E vou colocar o meu número. 4, 5, 1, 2, 3. Que é o número genérico. E além de colocar o número. Eu já vou escolher a cor. A cor. No meu caso aqui vai ser um branco. E além da cor. Já vou escolher a fonte. Tem até uma fonte que eu vou indicar para vocês. Que é uma fonte que eu gosto. Aqui é para o número. Porque é uma fonte que ela fica bem. Pera aí. Tem que vir aqui. O campo às vezes é ruim. Que ele dá essas quebradinhas. Fica lá tirando o zoom. Me deixa agoniado às vezes. Sabe? Mas a gente vai continuando aqui. Vem aqui em fontes. E a fonte que eu vou usar é essa aqui. Gareth. Ela é gratuita. Não precisa do Pro. E eu vou colocar extra bold. Eu gosto dessa fonte. Que é uma fonte que ela fica bem larga. Então as pessoas vão conseguir entender bastante. Que número é aquele ali. Não gosto de colocar uma fonte que a pessoa não consegue ler. E eu vou crescer até o final aqui da minha margem. Está vendo? Eu posso até cravar aqui 56. E vou deixar ele mais ou menos aqui assim. Ficando aqui em cima também. Essa linha guia é muito boa. Agora eu vou vir aqui em formato. E vou deixar ele itálica. Além de itálica. Eu vou colocar alguns efeitos. Para ele ficar bem top. Então eu vou vir aqui em efeitos. Vamos botar flutuante. Porque aí parece que a fonte está sobressaindo. A gente pode editar um pouco esse flutuante. Pode deixar um pouco mais forte. Vamos deixar aqui 59. A partir desse texto eu vou duplicar. Eu vou vir aqui para cima. Vou colocar o nome do candidato. E aí eu já vou diminuir isso aqui. Porque está muito grande. Vou botar aqui. Oi? Vou botar aqui o número. Apagar. E eu vou botar o número 15 por enquanto. E vou colocar o nome do candidato aqui. Aqui eu escrevi Juliana Popular. Eu estou vendo que eu posso crescer um pouco mais aqui também. Só que eu vou. Antes de crescer. Eu vou vir aqui em formato. E aí. Além de itálica. Eu vou deixar tudo maiúsculo também. Por ser o nome dela. E aqui eu vou vir em tamanho. E vou crescer aqui. Na cautela. Deixa eu ver. Acho que se eu botar 17 aqui. Vai ficar um número bom. Então eu vou apagar aqui 17. 17 ficou legal. Pronto. E vou deixar bem próximo aqui o número. Bem próximo mesmo. Vou vir aqui agora. Vou duplicar isso. Que é aqui abaixo. Eu vou colocar o slogan. O que seria o slogan? O slogan da campanha é tipo assim. Juliana Popular ajudando o povo. Juliana Popular a voz da juventude. Então aqui é o slogan que o seu candidato. Ou você vai utilizar. Então você quem vai saber. É o melhor slogan. Por isso que eu estou botando aqui. Algo bem genérico mesmo. O ideal é que ele fique aqui dentro também. Que ele respeite aqui essa margem. Então ele ficou interessante com esse número aqui. Eu vou botar número 13 de tamanho. Legal. E vou deixar ele aqui nessa posição também. E aí está tudo branco. Calma aí. A gente vai mudar essas cores aqui. Para não ficar tudo padrão. Porque a gente precisa de uma hierarquia. A gente precisa de uma dinâmica. Então o que eu fiz? Eu dupliquei aqui o slogan. Porque a gente precisa de informação que é bem importante. Essa informação aqui eu vou vir na fonte. Na fonte não. Eu vou vir aqui em formato. Vou deixar sem ser bold. Tá? Vou diminuir o tamanho. Então se aqui está 13. Eu vou deixar o tamanho 9. E vou escrever aqui o nome do cargo que ela está concorrendo. Vamos clicar mais uma vez. O nome vai ser vereadora. E eu vou posicionar aqui bem na lateral aqui. Em cima do nome. Tá? Perfeito. Vamos ver como está ficando. Eu gosto de ver sempre primeiro essa distribuição aqui. Ver como é que está ficando. Então essa distribuição assim está legal. Agora a gente vai começar a adicionar cores no nosso texto. E como é que eu gosto de fazer isso? Mais uma vez. A gente vai pegar uma imagem que faz sentido para a gente. Então a imagem que faz sentido para a gente. É pegar aqui a imagem de São Paulo. E a gente vai falar assim. Pronto. Então vamos pegar aqui o nome Juliana. Vamos vir aqui em uma cor. E a gente vai pegar uma cor da própria bandeira. Se não tem a cor aqui que você quer. Que faça sentido em combinar aqui. Você pode fazer assim. Onde é que tem mais cor aqui? Nessa região aqui da bandeira. Então eu vou dar um close aqui. Vou aumentar. Aumentando aqui. Eu vou clicar no Juliana. Vou vir na cor. Vou clicar aqui. E com essa varinha aqui. Que é um conta gota. Eu vou atrás aqui do amarelo. Que é uma cor muito específica aqui. Então o amarelo aqui tem na cor da bandeira. Então aqui a gente consegue trazer uma personalidade maior. Está vendo? Deixa eu pegar esse outro amarelo aqui. Que eu não gostei muito daquele. É claro que você pode pegar de início assim. Você pega um tom. Você pode pegar esse tom aqui. E depois simplesmente só fazer um sobretom. Deixar ele um pouco mais escuro. Ou puxar um pouquinho mais para cá. Eu acho que se eu botar ele um pouquinho mais escuro. Ele vai fazer mais sentido ali com o vermelho. Olha. A minha aqui está bem top. Aí eu já vou clicar aqui no próximo de baixo. Vou pegar a cor aqui e vou trocar. Esse aqui também. Já vou trocar. Vou pegar aqui agora a bandeira. E posso excluir ela. Assim a gente já tem uma combinação aqui bem interessante. Está vendo? Vou até pegar o nome vereador aqui. E vou duplicar. Para eu botar uma informação aqui que eu acho legal a gente colocar. Que é a informação das redes sociais. Acompanha a gente nas redes sociais. Então vou deixar isso menor. Se está 9 eu vou botar 6. Vou fazer uma coisa aqui que é tirar a cor. Vou deixar branco. E vou também tirar o itálico. Tá? Vou deixar isso aqui retinho. Coloquei uma frase genérica aqui. Acompanhe nossas redes sociais. Arroba julianapoplar. Está tudo maiúsculo. Mas para cá eu acho que não casou muito bem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no gerando popular. E vou vir aqui em formato. E vou tirar. E esse aqui eu vou deixar um pouco menor. E para ele não ficar sozinho aqui largado. Eu vou fazer assim. Primeiro vamos clicar em um. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu subir um pouquinho só. Vamos alinhar tudo. Acho que está bem alinhado. Tá. Vamos pegar esse aqui. Vamos procurar a opção aqui de camadas. Selecionar. E aí a gente vai. Vereador. Marca Juliana. Marca o número. E marca o slogan. E vai agrupar tudo isso. Porque agora sim a gente pode mover tudo só de uma vez. Para que dê espaço aqui para a gente fazer um acabamento legal. Que acabamento vai ser esse? Vai ser o acabamento aqui. Com formato. Como se fosse um. Eu posso dizer como se fosse um. Uma moldura. Para não ficar tão lisa. Essa moldura vai ser bem limitada aqui. Aqui eu vou descer um pouquinho. Só que ao invés de a gente trabalhar com a cor no centro. A gente vai deixar o centro sem cor. E vai deixar ela com borda. A borda. Borda bem fina. Colocando aqui o número 2. E com uma cor bem neutra. Que vai ser o branco. Vamos dar o zoom aqui para a gente ver como está ficando. Pegar essa rede social. E vai deixar aqui assim. Aparentemente ela está bem apertadinha. Eu vou até clicar nela aqui. Clica fora. Clica nela. Na espessura. Vamos deixar a espessura 1. Estou achando aqui ela bem grossa. A 2. Arrenodamento. Vou deixar aqui 10. É padrão. Dá um zoom um pouco maior. Para eu conseguir aumentar aqui. Deixar alinhado aqui. E aumentar aqui também. Às vezes é difícil pegar bem. Isso. Bem nessa sequinha aqui. E aqui eu vou subir para deixar ela no centro. Tá? Deixando bem no centro aqui. Vamos tirar o zoom. Está vendo que aqui ficou um campinho. É bom ficar esse campo aqui vazio. E nesse campo vazio aqui. A gente vai adicionar algumas logos. Tá? Porque está aqui. Adiciona a gente nas redes sociais. Vai ser as redes. Vamos deixar um exemplo de quais seriam as redes. Então a gente vai vir aqui adicionar. E eu em particular vou adicionar duas redes. Mas vocês vão ter todas aqui. E vocês vão escolher quais redes que vocês vão querer. Eu vou colocar aqui. Adicionar Facebook. E vou adicionar também outra. Então vamos clicar aqui. Uploads. E vamos adicionar Facebook. E Instagram. Cadê o Instagram? Eu não tinha importado. Eu importei agora o Instagram. Aí eu vou selecionar aqui. Botar ele bem. Um em cima do outro. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou procurar aqui de novo camadas. Selecionar o Instagram e o Facebook. E os dois juntos eu vou diminuir. E assim eu tenho os dois. Diminuindo a proporção dos dois. Com o mesmo tamanho. Com dois dedos aqui eu vou dando um zoom. E agora a gente vai diminuindo aqui também. Para deixar os dois o mesmo tamanho. Até ficar no tamanho que você quer. E no local que você quer. Então ó. Para mim aqui tá bom. Perfeito. Clica em um. E agora arrasta aqui para o lado. Para mim aqui essa divisão tá boa. Acho que eu posso até arrastar só mais um pouquinho. Vim aqui arrastar um pouquinho também. Você vai ver que vai ter a opção de cor. Você pode colocar a cor que você quiser. Ah se você estava usando o Santinho com fundo branco. Não ia fazer sentido você deixar o logo branco. É você deixar o logo outra cor. Tá? Agora o que eu vou fazer aqui ó. Alinhar tudo. Sempre trabalhar com alinhamento. Para ficar algo massa. Então seleciona aqui ó. Selecionou os três. Pegando os três aqui. Vamos procurar posição. Cadê posição? Alinhar ao meio. Então alinhou tudo. Depois de alinhar. Volta aqui para camadas. Selecionar. E aí procura aqui o retângulo. E aí agora aqui a gente vai e agrupa tudo. Porque aí transformou aqui em um elemento só. Tá vendo? Aos poucos a gente vai deixando o arte totalmente profissional. Fizemos aqui a parte da frente. Que para mim tá uma frente com maestria. Com muita qualidade. E agora a gente vai fazer o fundo. O fundo é o local onde a gente vai fazer aquela colinha. Aquela colinha bem distribuidinha para o seu. Ele então saber qual o número que vai votar. E é claro. Você vê que é fácil de fazer. Porque eu estou te dando passo a passo. Mas se você quer tranquilidade e facilidade. Você pode adquirir o kit de campanha política. Lembre que você que é aluno aqui. Escrita do canal. Você tem uma condição especial. Então acessa o link na descrição. Para que você tenha acesso ao kit de campanha política. Tá? Vamos lá né? Continuando o tutorial. O que a gente vai fazer? A gente vai arrastar para o lado. Então só de arrastar para o lado você já cria uma página nova. Então arrasta para o lado. Para a gente ir para a próxima parte. Vamos vir aqui ó. E vamos clicar em. Cadê elementos? Aqui elementos. E vamos criar aqui uma forma tá? Essa forma aqui. Acabou saindo toda a troncha. A gente vai fazer essa forma aqui. A gente vai fazer desse tamanho aqui ó. Pegando essa medida tá? Vai esticar aqui tudo. Depois vai simplesmente só subir. Vai vir aqui e vai pegar uma cor amarela né? Que é a cor que a gente está aqui usando no documento. A parte de trás vai ser bem fácil. Você vai ver. Eu vou até subir aqui e vou arrastar aqui para o lado. Para deixar passando. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou vir aqui em estilo e vou adicionar uma borda aqui. Que aí vai ficar um destaque aqui. Tá vendo? Só aqui. E no resto não vai ficar porque está passando. Aqui eu vou colocar essa borda com tamanho 2. Bem fininha mesmo. Só para fazer essa quebra. E a cor eu vou deixar branca. Tá? Ou uma cor que tenha layout aí. Então a gente já deixa aqui as três cores que a gente utilizou lá na frente. Tá? Vamos vir aqui ó. Vamos voltar. Vamos clicar aqui nessa caixa. E vamos clicar em copiar. Porque agora a gente vai voltar para a folha. Para a segunda folha. Arrasta para o lado. Cadê Jesus? Arrastou. Pronto. Clica no meio da folha. E agora coloca em colar. Agora a gente vai ter esse elemento aqui. A gente vai desagrupar. E por que isso? Porque aí a gente já consegue utilizar esse texto. Para não precisar ficar criando zero. Então esse texto aqui. Eu só vou deixar ele branco. E vou também procurar aqui o formato. Para no formato eu tirar do itálico. E aqui eu vou colocar um exemplo de um incentivo para a pessoa. Como pode ser esse incentivo? Volte certo? Volte confiante? Então aqui eu vou colocar o volto confiante. E vou deixar aqui ó. Lembrando que é muito importante você ter aí aqui a linha guia. Tá vendo? A linha guia. Para não deixar passar ali. Porque não pode passar dessa linha aqui. Eu texto tá? Ela tem que estar aqui. Aí vai ficar mais ou menos aqui assim. Vamos ver agora. Ficou bem legal. Pronto. Essa questão aqui do vereador. A gente vai deixar ela aqui. E eu não vou deixar branca. Eu vou deixar ela... Ou não vou deixar amarela. Eu vou deixar branca. E também não vou deixar itálica. Aqui no fundo eu vou deixar ela mais padrão mesmo. Então eu vou deixar esse formato aqui. E eu vou aumentar essa barra. Cadê? Aumentar essa barra. Meu Deus. Às vezes com mouse é ruim. É melhor com o dedo. Pega aqui no cantinho para aumentar. E eu vou até vir aqui no formato. E vou deixar ela na linha da esquerda. Porque aí ela vai ficar bem alinhadinha aqui. Tá? Em vez de vereador. Eu vou colocar o seguinte. Para vereador. Porque aqui é o local onde eu vou fazer a colinha. Então para vereador. A pessoa vai votar esse número que eu vou colocar. Qual vai ser esse número? Vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer aqui. Aquele... Aquela... Aquela parte que é toda quadradinha. Que vai ser a parte das cédulas. Então primeiro eu faço o que? Clique ali no quadrado. Você viu né? Vou diminuir aqui ele. Proporcional mais ou menos. Acho que dá para crescer um pouquinho aqui assim. Mais ou menos. Mais ou menos nessa proporção. Vou vir aqui em estilo. Porque ele está muito redondinho. Então eu vou deixar as cinco. Vou deixar ele mais ou menos aqui assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar. Então duplico um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou deixar ele bem aqui. Depois eu vou alinhar todos. Clicando aqui. Vindo em... Cadê? Alinhar não. Eu venho aqui em camadas. Cadê camadas? Aqui atrás. Vou selecionar e vou selecionar todos. Todos aqui. Pronto. Selecionando todos. Eu vou vir agora aqui no X. Vou procurar a opção de posição. E eu vou vir aqui. Primeiro eu vou alinhar todos no meio. Para ficarem todos retinhos. Percebi que faltou um. Então eu vou ter que voltar lá. E selecionar. E procurar o que faltou. Ele estava bem aqui embaixo. Pronto. Peguei o que faltou. Agora eu vou vir em posição. Alinhar ao meio. Depois espaçamento. E agora aqui na horizontal. E aí eles vão ficar todos divididos. E aí você está vendo que eles estão um em cima do outro. Então eu vou ter que diminuir um pouco. Depois pegar o que está aqui na borda. Trazer para cá. E fazer o processo novamente de selecionar todos. E fazer agora a divisão na lateral. 1, 2, 3. É até bom olhar aqui a quantidade de selecionados. Agora tem 5. Ah, eu que coloquei uma mais pessoal. Desculpe, desculpe, desculpe. Eu acabei colocando 6. Então eu vou voltar aqui. Eu vou apagar aqui. Apaguei aquele. Vou colocar para cá. Bem alinhadinho. E agora sim. Vamos lá em camadas. Clica em selecionar. E seleciona todos que estão aqui. Tá? Pronto. Clica no X. Agora vamos lá em posição. E na posição vamos vir no espaçamento. E na horizontal. Mesmo assim não completou. Então a gente vai diminuir um pouquinho. Vai arrastar para cá. Até chegar na linha. E vai fazer novamente. Então selecionei todos. Agora eu vou no espaçamento. Agora sim. Tá vendo? O espaçamento ficou bem interessante. Vou clicar aqui. Vou aproveitar que todos estão juntos. Já vou deixar a cor que eu quero. Que é branca. E além disso já vou agrupar todos eles. E assim vai ficar bem mais fácil de poder mexer eles. Tá? Vou pegar aqui o para-prefeito. E vou alinhar. Tá alinhado aqui. Beleza. Vou pegar esse meu número. Vou... Na verdade eu vou pegar esse aqui de cima. Eu vou duplicar. Esse daqui eu vou apagar. Porque eles estão itálicos. Então já seria mais trabalho. Eu quero essência itálica. E eu quero também tirar esse efeito de flutuante. Quero deixar sem efeito aqui agora. E agora eu vou colocar o meu número. Então 5. Vou diminuir. Tá muito grande essa caixa de seleção. Então vou diminuir. Deixando mais ou menos aqui assim. Deixa eu ir com a mão aqui agora. Que agora aqui... Ah! Eu tenho até que mudar a cor né? Vamos botar aqui uma cor vermelha. Seleciona. Selecionando. Coloca aqui a cor vermelha. Aí vem pra cima aqui do retângulo. E cresce ele até preencher um espaço bem interessante. Preencheu um espaço interessante. Você pode diminuir aqui também. Ó! Pra ficar aqui certinho. Aí você vai duplicar. E vai deixar um número dentro de cada quadrado desse. Tá bom? Você clica aqui ó. Em cima e duplicar. Ele já duplica já aqui no lado. Aí depois você só ajusta. Todos os números encaixados nas suas devidas posições. O que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui ó. Clica duas vezes. E já muda aqui o número. Pra botar o número certo. Então esse é 4. Esse aqui vai ser 1. 1, 2, 3. Beleza. E agora clica em 1. E faz todo o agrupamento. Muito importante agrupar. Porque aí fica muito mais fácil pra você. Tá? Deixa eu subir isso aqui. Vou selecionar aqui. Selecionar. E aqui também vereador. Vou dar um pronto. Vou ter selecionado todos. E vou agrupar. Agrupando isso eu duplico ó. E eu desço aqui pra baixo. Descendo aqui pra baixo. Eu já vou ter o que? Eu já vou ter o próximo aqui. Que agora vai ser o para prefeito. Então eu já vou alterar aqui logo. Para prefeito. E eu vou pegar isso aqui e vou apagar. Porque prefeito são só dois números. Apaguei tudo. E vou pegar agora. Esse combo aqui do para prefeito. E vou agrupar ele todo. Bem legal né? Agora aqui o que a gente vai fazer. A gente vai fazer tipo um botão dinâmico aqui. Pra dar um enfeite nesse canto. E esse botão é bem fácil de fazer. A gente vai vir aqui em elementos. Vai clicar nesse elemento aqui. Vai dar o zoom. Vai puxar mais ou menos pra cá assim. Até aqui ó. Vai deixar o botão aqui alinhado. E o botão aqui. Mais ou menos até essa altura. Tá vendo? E aí aqui eu vou pegar o estilo. E vou deixar a borda um pouco mais. Aqui assim. Mais ou menos em 10. Vou pegar aqui e vou deixar um verde. O botão de confirmar. Só que vou deixar um verde aqui primeiro. Primeiramente um pouco mais escuro. Depois eu vou duplicar. Vou fazer um sobretom agora. Só que claro né? Pronto. Colocar agora esse bem em cima desse. E depois eu vou tirar um pouquinho aqui ó. E assim a gente vai fazer um efeito de sombra. Olha só. E aí vai ficar parecendo realmente o botãozinho. Então eu vou subir mais um pouquinho. Aí. Vai ficar parecendo realmente o botão tá? E aí a gente só precisa aqui pegar novamente esse texto. Duplica ele. E aqui agora a gente vai botar o nome confirmar. Colocando o nome confirmar aqui. Vamos diminuir essa caixa de texto. E vamos colocar aqui o botãozinho no local que ele tem que estar. Ajustado no local correto. Vamos procurar agora camadas. E fazer o agrupamento. Ah Newton. Toda você fala do agrupamento. Sim. Falo. Porque você fazendo isso. Você vai ter uma facilidade muito maior aí no seu design. Tá? E aí. Você fazendo isso. Você não vai ter a outra cabeça. Eu quero ensinar da forma correta. Tá? Depois disso. O que é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em. Na primeira folha. E vamos pegar aqui a nossa vereadora. E vamos copiá-la. Vamos vir aqui no fundo agora. E vamos colar. Só que agora a gente vai diminuir. Para deixar ela aqui no cantinho. Então vamos desagrupar. Esse efeito. A gente não vai usar nela. Só que a gente vai usar aqui no fundo. Então já vou crescer aqui. E aí eu posso vir aqui em camadas. E arrastar esse leia lá para baixo. Tá? Isso aqui no fundo. Vai pegar aqui a nossa vereadora. Vai cortar um pouco. E depois vai descer ela para cá. E ela vai ficar nessa altura aqui. Próximo do botão. Tá vendo? Nesse elemento do botão. Vai deixar ela mais ou menos aqui assim. Legal. Aqui no canto. Para a gente preencher esse vazio. Eu te aconselho colocar a urna eletrônica. Para a pessoa lembrar. Eu tenho que botar na urna eletrônica. Eu tenho que botar na vereadora aqui do Santinho. Então vou botar mais ou menos aqui assim. E para fazer um efeito legal. Que ela está à frente da urna. Eu vou vir aqui em camadas. E vou colocar ela à frente da urna. Pronto. E além disso. Eu vou colocar uma frase aqui. Que aqui pode ser um slogan. Tá? Então. Ah. Qual vai ser o slogan que eu vou botar aqui? Depende do slogan que você quer botar. Tá? Eu vou vir aqui e vou copiar e colar. Vamos desagrupar. Porque aí agora eu vou apagar todo esse texto primeiro. Porque eu já uso esse texto aqui já. Só que além de usar esse texto. Eu vou diminuir também esse tamanho aqui. Tá muito grande. Eita. Não fonte não. Vamos vir aqui em tamanho. Colocar aqui um tamanho de 6. Ou mais ou menos 5. Qualquer coisa aumenta depois. E aí eu vou botar um slogan aqui. Um pouco mais genérico também. Só para você sentir. Como você poderia fazer. Coloquei aqui a força. Da juventude. Que vai governar. Legislar por nós. Tá? Você bota a frase que você quiser aí. Vou vir aqui em formato. E vou colocar aqui. Alinhamento ao meio. Para ficar bem aqui em cima da urna. E para ter aqui uma questão um pouco mais. Quebrar um pouco o gelo. A gente vai botar aqui um vetor. Que eu acho muito massa. Cadê? A gente precisa clicar aqui em uploads. E eu vou disponibilizar para vocês também. Esse vetor aí. Que é esse sorrisinho aqui. Quebra o gelo. Deixa a arte mais convidativa. Ó. Diminui um pouquinho. Vamos botar aqui. Diminui um pouco mais. Coloca aqui assim. E a cor do sorriso. Eu vou deixar um sorrisinho amarelo. Tá? E vou tirar aqui o zoom. Olha só como o nosso fundo está profissional. Tá bem bonito, né? Poderia finalizar aí? Poderia. Vou finalizar? Não. Sabe por quê? Porque falta a gente escolher. Aonde a gente deve colocar o nosso CNPJ. Tem dois locais. Você pode botar o CNPJ aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar. E eu vou te mostrar duas opções. Aqui eu estou com o CNPJ. Tanto do candidato. Quanto da gráfica. E aí. Você pode rotacionar ele. Deixar ele bem assim. Em pézinho. E aí. Deixar ele aqui nesse canto. Só que se você for deixar aqui nesse canto. Você vai precisar fazer um esquema. Que eu vou te mostrar agora. Ó. Tá tudo maiúsculo aqui. Eu vou até mudar aqui. Que é a origem. Formato. E não vou deixar tudo maiúsculo. Tá? E esse aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho. Acho que eu vou até botar 8. 8 ficou grande. Vou botar 6 aqui. E esse aqui também. Como tá. Ele veio daquele. Eu vou deixar 5 mesmo. Só que eu vou tirar tudo maiúsculo. Tá? Beleza. E aqui também eu vou tirar o formato. Que ele tá centralizado. Opa. Cliquei no errado. Aqui em formato. Eu vou deixar esse. Pronto. Porque ó. Eu preciso deixar ele aqui. Só que eu não posso. Vou pegar aqui na pontinha. Vou diminuir aqui. Tá muito grande. Então aqui o que eu fiz. Eu botei o CNPJ do candidato. E eu botei da gráfica. Tá? Só que aqui eu não posso deixar ele. Nesse local. Nesse ambiente aqui. Que ele tá fora da margem de segurança. Então olha só o que eu vou fazer. Tirei o zoom aqui. É eu duplicar essa folha. Porque eu não vou perder o original que eu fiz. Tá? Porque esse original aqui eu vou deixar 100. Vou até apagar. Esse segundo aqui. Que eu vou fazer essa montagem. Qual a montagem que eu sugiro? Vou clicar aqui ó. Vou vir em camadas. Ó. Camadas. Vou selecionar. Selecionei aqui esse primeiro. E esse segundo. Que é o prefeito e o político. E vou selecionar também aqui o botão. E aí eu vou diminuir eles. Até dar espaço aqui ó. Pra entrar a minha tiragem aqui dentro da margem de segurança. Tá? Então é muito importante. A sua tiragem estar aqui dentro. Se a tiragem ficar por cima da candidata. Você pode. É. Até cabe assim. Que vai ficar legível. Acho que assim tá tranquilo. Tá? Então. Tá aqui. Se ela ficar em cima da candidata. Se você quiser. Você pode botar algum efeito no texto. Vou até mostrar pra vocês. Só pra dar exemplo. Pode vir aqui em efeito. E aí você coloca esse efeito de contorno. Vamos supor. Um contorno. Ou você bota aqui. Fundo. Tá? Aí se você quiser. Você pode fazer assim. Só que assim vai ficar muito destacado. E às vezes fica feio né. Então vamos deixar assim mesmo. Vamos vir na folha principal aqui ó. E vamos duplicar ela também. Porque ao invés de você usar no fundo. Você pode usar esse aqui como fundo. Pra deixar a colinha maior. E aí você bota essa tiragem aqui na frente ó. Então vou copiar. Vou aqui pro segundo frente. Então vamos supor aqui ó. Vou até jogar aqui ó. Esse com esse. Que é a... O CNPJ tá no fundo. E aqui vai ser o CNPJ tá na frente tá. Vou clicar aqui. Cadê? Clica nos três pontinhos. Vou colar. E aí que você pode fazer o seguinte ó. Pega primeiro e bota só o... O CNPJ do... Coloca aqui primeiro só o CNPJ do político. Tá? Do candidato. E aí você duplica. E aqui do outro lado você cola o CNPJ na gráfica junto com a tiragem. Pode ser assim dessa forma também. O importante é você ver com seu partido qual é a norma correta. Onde você deve colocar o CNPJ. Qual o tamanho dessa fonte. Porque se você colocar um CNPJ com um número bem pequeno e não ficar legível. Eu sei que tem problemas. Você acaba tendo problemas com isso né. Mas isso aqui você vê que é um arte profissional. E a partir desse ponto que você criou uma arte bonita. Na medida correta pra impressão. Só você ajustar e deixar ele com sua personalidade. E deixar ele na norma de acordo com o que a legislação pede. E com o que o seu partido também pede. Tá bem? Se você gostou desse vídeo. Só você me acompanhar aqui. Se inscrever no canal. Pois essa semana também eu vou publicar mais vídeos sobre campanha. Ah. E agora eu tenho que falar pra vocês. Qual é o brinde aqui do canal. O brinde é o seguinte. Sabe essa arte aqui que eu fiz pra vocês. Que ficou sensacional. Ficou muito boa. Realmente. É uma arte que até eu me surpreendi. Na qualidade que ela foi feita. E olha só. Quem vê isso aqui vai pensar que foi feita no computador. E Newton. Que brinde é esse que você falou que vai dar pra quem chegar aqui no final? É o seguinte. Você precisa ser inscrito aqui no canal. Pra receber esse brinde. E o brinde é. Sabe essa arte aqui? Eu vou compartilhar apenas essa arte pra vocês. O arquivo editável. Pra que vocês possam fazer o que? Pegar essa imagem já pronta aqui. Essa arte pronta. Trocar a foto. Trocar o nome. Trocar o número. E aí ter o seu sentinho pronto para impressão. Tá? Eu falei. Se você ficasse até o final do vídeo. Você ia ganhar o brinde. E você ganhou. Agora faça sua parte. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo pra mais amigos. E vamos lá. Quero ver você ganhar essa eleição, tá? Comenta aqui embaixo qual o seu nome. E de qual estado você é. Um abraço. Tchau, tchau.